Era um show de strip. Eu já tava com o peito de fora já, né? Eu já tava maravilhosa, só com a calcinha. E a minha calcinha, ela tem um feixe do lado pra ficar mais fácil pra eu poder abrir. Eu vou, abro de um lado, depois eu vou, abro do outro. E tiro. Então, aí eu já tava sem a sutiã, sem nada. Eu adoro meus peitos. Vocês podem reparar. Eu amo meus peitos. Não, não, não. Repara não. Você gosta dos peitos? Peito de fora, dançando. Eu tava num gênio. Gênio é quando a gente fica assim de lado. Eu desci do palco. Eu tinha um cara de costas no meio do meu show. A música rolando. Eu falei, eu vou nesse cara aí agora. Desci do palco, com o peito de fora, de calcinha. Fui nele. Ele de lá de costas. Fui lá dentro. Entrei no camarote dele. Peguei ele assim, viro e falei, preste atenção na porra do show. Ele ficou paralisado. Ele ficou assim, não, desculpa. Ele não olhava pro lado. Você é meio psicológico. Depois dos porros que eu... Gente, é o meu momento. É o momento do artista. Ele pagou ingresso pra eu estar ali. Ele pagou entrada pra eu estar ali pra poder me assistir. Não, mas ele assiste ele que diz, caralho. Ai, não. Interessa. É o melhor show da boate. Você tá doido? É a Leona, meu amor. É louca também. É a Leona que tá dançando. Você tá doido? Para o que tiver que ir fazendo. Interessa. Ah, vai assistir. E ele parou pra assistir. Ele não olhou pro lado. Ficou assim. É lógico, né? Você ficou ameaçado. Aí eu, bem carioca, né? Presta atenção na porra do show. Pronto. Aí... Ele achou que ia ganhar um beijo. Não, tem momentos também que eu desço do palco, vou até a pessoa, danço. Já sentei no colo de algumas pessoas também. Alguém que eu esteja muito interessado também. Ah, o que eu vou aceitar também. Vai me assistir. Vai me assistir. Tá, e aí? Então, vamos lá. Aí, vamos voltar ao cara. Vai, Camila. Aí, acabou o show. Acabou o show. Voltei pro camarim, coloquei a roupa, né? Que eu já tava, né? Despida. Aí, me vesti e voltei pra boate comum, né? Normal. Depois que acabou o meu show. E tava ele lá no camarote. E ele comentou com o amigo dele. Ele falou assim, essa morena, quer ver que ela vai me falar comigo? Dito e feito. Eu sem saber de nadar no camarim. Saí do camarim, fui até ele direto. Falei, como é que você fica de costas no meu show? Aí, ele, costas. Aí, você para de zoar meu sotaque. E eu, assim, um trovão, brigando com ele. Pensando no trovão, assim. E eu, tacando o caralho em cima dele. E eu brigando com ele, brigando mesmo, de manutenção dele. Como é que você fica de costas no meu show? E aí, no meio da discussão, só eu discutindo, tá? Ele quietinho. Aí, ele, você tem uma beleza. De uma deusa negra. Pronto. Acabou comigo, gente. Não, quer me ganhar? Me chamar de minha pretinha, minha morena. Meu olho com dendê. Meu olho de dendê. Você tá doido? Acaba comigo. Nossa, você tá... Gente, acaba comigo. Me elogiar dessa forma. Eu... Esquece. Quebrou minhas pernas. Pronto. Ganhou você. Aí, me ganhou. Não, eu brigando com ele. O cara concentrado. Me olhando, ele... Cara, você tem uma beleza de uma deusa negra. Pronto. Pronto. Aí, ele, quer beber o quê? Caramba, traz mais champanhe. Trouxe uma garrafa de champanhe pra mim. Eu falei, pronto. Eu abracei ele. Começamos a conversar. Fui parar no hotel dele. Fomos dormir juntos. Era tudo pra dar errado. Obrigando com o cara, viramos um casal naquela noite. Atenção, homens. Quando estiverem num show de polidense, virem as costas para o palco. Isso pode dar certo. Isso pode dar certo. Se for o seu objetivo, pode dar certo. Pode dar... E deu certo. Ou, de repente, pode dar muito errado. Ela pode dar um mu na sua cara e parecer você parar no hospital. Porque ela parece um tamanho de um mu. É, gente. Eu sou grande, tá? Se me respeita. E, gente, foi maravilhoso. Fui pra lá, pra hotel, com ele. E detalhe. Tem um detalhe. Um pequeno detalhe. Ele é cantor. E é um cantor famoso, só que eu não sabia. Você ficou sabendo quando? Eu fiquei sabendo no dia seguinte. Depois que eu dormi com o cara, acordei, peguei o Instagram dele. O cara tem 80 mil seguidores. Aí eu... E fui vendo a carreira, 10 anos de carreira, várias músicas. Falei, gente, o cara é famoso e eu nem sabia. Aí ele... Isso no carro. Ele falou assim, não, porque eu sou cantor. Cantor sertanejo. Aí eu canto essa música aqui. Ele cantou. Aí eu... Qual música? Qual música? Não conheço. Não conheço. Ah, é famoso? Aí eu... Não, mas ele é famoso aqui. No Mato Grosso e tal. Pode falar o nome dele? Não sei se eu posso. Gente, ele é grandão. Ele é legal? Ele é muito legal. E ele é bem alto? Bem alto. Maior do que eu. Bem simpático. E olha o que eu sou grande, bem simpático. Não fala o nome dele que eu conheço ele. Eu acho que ele é meu amigo. Eu já sei quem é. E assim, e eu... Não, ele não é só daqui, é nacional. É, assim, nacional. E ele não tem... Eu acho que eu era a única que eu não conhecia esse cara. E ele não tem 80. Ele é um cara que tem uma fala bem, bem... Mansa. Sim, sim. Bem gente boa. Um monte de gente boa. Então, aí ele me explicou. Porque ele tava de costas no meu show. É, vagabundo. Ele tava falando com um fã dele. Aí eu... Aí eu fui pro hotel... Aí, detalhe. Eu tô lá no carro com ele. Aí ele canta uma música. Eu... Nunca ouvi. Nunca ouviu. Aí ele... Não, e essa? Não, 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 não. Eu... Nunca nem vi. Aí ele... Cara, é a primeira vez que eu fico com uma... Aí tava o empresário dele no carro e o motorista. Se eu mostrar só o meu rosto, você fala assim, é? Não, não é isso. Não é isso. Esse aí é gordinho. Ai... Ele é magro, alto e muito lindo. Muita gente boa. Esse aí não é esse, não. Deixa eu ver aqui já. Quem que é? Vamos ver. Eita. Bom, já vou mandar meu pix. Você vai colocar o meu dedo aqui. Ela vai escrever. Já vou mandar meu pix pra ele. Aqui, ó. E ele não mandou a mensagem pra mim ainda agora. Ele falou assim, oi, morena. Eu vim num pra cá. Ele não tem 80. Ele tem 800 mil seguidores. Isso, é. Ó, tá... Olha só. E eu achando que era 80. Pô, não, pô. Esse cara aqui é o... É, esse aí. Prazer todo. Cuidado pra não rodar a música dele. É, é. Cuidado aí, hein, galera. Ó. Aqui, filho. Aí eu fui, fui pra tal com ele. Já aproveita e segue ele aí. É, já segue, né? Já vou seguir. Não, porque eu virei fã depois disso. E faz uma foto dela aqui no estúdio. Entendeu? E manda pra ele. E manda um áudio. Vamos contar tudo. Vai lá, Douglas. Vamos fazer isso agora. Entra aí. Super, vamos, vai. Ó. Não. Você tá não aí. Daqui a pouco que não faz isso. Como que é abaixo? Desliga esse trem. Eita. Vamos mandar um áudio pra ele? Vamos mandar um áudio. Vamos mandar. Ele é casado ou solteiro? Não, solteiro. Solteiro, solteiro. Ah, então fala logo aí. Ah, não, gente. Não sei se devo, né? Tá. E assim, a gente ficou uma amizade tão bonita. Eu não quero acabar com essa amizade. Tá, vamos lá. Então, cidadão. Tem uma menina aqui contando alguma coisa no podcast, só que não revelou que é não, né, Leona? Não, não dou nomes. Fala pra ele aí. Oiê, tô com saudade. Ela disse que tá com saudade e tá contando o conversório. Tem outra pessoa também que tá com saudade de você. Saudades de você, lá do zero, tá, gacinho? Você vai vendo quando ele... Paga meu dinheiro, meus reais. Cara, ele é famoso. Cara, não pode falar o nome, né? Não pode falar o nome. Não pode falar o nome, gente. Fala pra ele. Convida ele pro podcast agora. Olha, você tá super convidado pra poder vir no podcast e contar essa nossa história aí. Pode contar que eu deixo. Se você não vier no podcast, eu que vou contar a nossa história aqui pra todo mundo, tá? Olha, mandamos um direct pra ele. Agora você manda no direct dele, fala que você tem... Não, vou mandar no WhatsApp. Tem o WhatsApp, meu irmão. Ah, então por que... Você tá doido, tá aí, tá no direct. Não, pega no celular. Vamos fazer agora, vamos mandar. Vamos mandar. Vamos agora. Mas aí deixa eu concluir. Vai. Aí tamo no carro e ele cantando e falando 10 anos de carreira, né, né, e eu nunca ouvi falar. Ele, cara, é a primeira vez, ele falou pro empresário, tava no carro com a gente, né? Primeira vez que eu vi com uma mulher que não me conhece e que não fica comigo porque eu sou artista e sim pela pessoa que eu sou. Falei, é verdade, realmente. Gente, a gente chegou no hotel, ele leva muito a sério a palavra dormir junto. Ele leva a sério. Dorme de conchinha. Nossa, você tá... Gente, tipo assim, eu fico de conchinha, é bom, é bom. Eu fico de conchinha no comecinho, mas depois... Acho que todo ser humano faz isso. Todos os mulheres fazem. Eu largo a pessoa e viro pro outro lado pra poder dormir. Eu não fico a noite inteira. A minha mulher faz isso. Ele ficou comigo a noite inteira e foi maravilhoso. Eu achava que eu não ia gostar, foi muito bom. Aí eu tentava sair aqui, aí ele tava grudado assim no meu pescoço. Aí eu fiquei. Maqui, pega o seu margão. Aí foi maravilhoso, foi muito bom. A gente, foi muito lindo. Pega o seu margão aí, Maqui. Eu disse, love, love, love. Aí eu dormi com a camisa dele, né? Aí no dia seguinte... Dormi com a camisa dele. Aí no dia seguinte eu falei, ó... Fui tirar pra devolver pra ele, né? E, gente, eu adoro ficar pelada, então... Fui tirar pra devolver pra ele, pra ficar com os pés de fora. Aí ele... Leo, pra você de presente, é sua. Quando a gente se encontrar de novo, você me devolve essa camisa. Aí eu... Não, não, não. Você não devolveu ele? Não, porque eu ainda não tive tempo. Foi recente, né? Foi recente, foi recente. Agora manda um zap pra ele, um áudio. Vamos ver, Douglas. Vamos aí. Se não autorizar a falar o nome... Ai, meu Deus, acho que era meio complicado. Eu vou tentar botar no modo avião, peraí. Aí tá no modo avião. Ele botou assim... Você viu quem é, né, Douglas? Claro que eu vi quem é. E você foi no show. Verdade, que linda, verdade. Ele botou assim... Oi, Paixão. Aqui, ó. Ele manda foto pra mim. Ele manda foto... Ó, tô indo fazer show em São Paulo. Tá aí nas suas conversas. Aí ele, ó, partiu São Paulo. Partiu São Paulo. Ah, mas ele é de Campo Grande, né? Ele mora em Campo Grande. Agora manda um áudio pra ele. Você tá começando a falar de um áudio. É, acabou. É, daqui a pouco as pessoas vão, né? É. Vou mandar aqui. O áudio. Quer ver? Ela vai mandar um áudio pra ele agora. Vamos lá. Oiê, tudo bem? Deixa eu falar. Tô aqui no podcast falando da nossa história. E eu quero saber quando é que eu vou desenvolver a sua camisa. Beijo. E se pode, de novo. E se vai de novo, mais um, mais um, mais um. Calma aí que tem convidado aqui, galera. Então, e queremos saber se você veio no nosso podcast e se ela pode revelar o nome do cantor. Na verdade, é uma ameaça, tá? Tem coisas de você que a gente sabe, que é sobre a Leona e sobre aquele relacionamentinho que a gente teve lá no zero. Você me deve 20 reais até hoje. Eu não ia cobrar, mas se você não vier no podcast, eu vou jogar no ventilador. Tá vendo aí, ó? Maravilhoso. E assim, e ficou uma amizade muito bonita entre a gente. Aí deu pra perceber que ele manda mensagem toda hora, boa noite. Não, não toda hora, porque também ele tem uma vida corrida, né? Mas sempre quando pode... Partiu em São Paulo, boa noite. Quando pode, quando tem intervalinho assim, a gente tá se falando. Foi legal que vocês viram, né? É porque eu também tenho uma agenda corrida, né? Eu faço show em duas bates diferentes. Eu acabo de fazer o show, tenho que partir pra outra, então... Então, a Leona... Somos artistas, eu não sou famosa que nem ele, mas os dois somos artistas. Mas ele não fez nada estranho, não, né, Leona? Não, 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 gente, não. Dessa vez, não, não. Essa foi maravilhosa. Você já fez um namorado estranho? Já, já. Vamos, vamos chegar no espaço aí. Se inscreva no canal, dá um toque no sininho pra você receber as notificações dos episódios que estão aparecendo e todos os dias ter um corte pra você. Seja membro do nosso canal. Então vai. Compartilha com os amigos. Se inscreva no canal. Aperte o sininho. Pra receber as notificações, tá? Aperte o sininho. Aperte o sininho. Aperte o sininho. Aperte o sininho. Aperte o sininho.